E vamos lá mais uma vez falar sobre o Conselho Tutelar, o que ele é para aquelas pessoas que vão nesse ano participar do processo de escolha escolhendo conselheiros tutelares e no primeiro domingo de outubro votando nos conselheiros tutelares. Como eu disse no vídeo anterior, é um processo de escolha e a eleição está dentro da etapa do processo de escolha. Artigo 131, o mais importante no meu ponto de vista, eu farei uma analogia que o 131 do ECA está para como está o evangelho ao qual escreveu João capítulo 3 verso 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz o 131 da seguinte forma, o Conselho Tutelar é órgão. O que ele é órgão? Por quê? Porque ele é um órgão público que presta um serviço de relevância pública ao público e às necessidades desse público, crianças, adolescentes e suas famílias. Diz que ele é permanente. Não significa que ele fica 24 horas aberto. Não. Significa que uma vez criado por lei municipal, através da lei federal, a lei 8.069 de 1990, esse órgão, o Conselho Tutelar, não pode ser nunca mais fechado. Diz que ele é autônomo. O que é autônomo? Autônomo nas deliberações do colegiado, nas ações do colegiado. O colegiado é o Conselho Tutelar. Naquilo que o colegiado aplica de medida protetiva, os encaminhamentos que ele faz e as requisições que ele faz. Não confunda essa autonomia com autonomia administrativa. Porque, administrativamente, o Conselho Tutelar tem vinculação direta com uma secretaria do município e também com o governo municipal. E diz que ele é não jurisdicional. E o que é não jurisdicional? Simples. Ele não é órgão da justiça. Ele não é o juízo. Ele não está no judiciário. Não está como equipamento do judiciário. Então, para você aí que tem uma galera que quer votar, que quer escolher e votar, mande esse vídeo aí para o pessoal. Para o pessoal ficar atento para saber o que é o Conselho Tutelar. Dê uma explicação simples para que você que nunca ouviu falar do Conselho Tutelar possa saber e também escolher os seus conselheiros. Beijo no coração.